Leia com a gente. Transforme sua mente e sua alma. Sessão de poesia com Paulo de Moraes. A página de hoje é de Mário Frigéri, intitulada A Religião de Deus. E traz esta dedicatória a Aorziruz Arur, o apóstolo do novo mandamento. Nasceu no mundo a religião de Deus, a excelsa religião da humanidade. Vem proclamar que a nova cristandade é o mundo inteiro e os habitantes seus. As religiões também, todas cristãs, provém do Cristo, o fundador da terra. O verbo eterno que dissolve a guerra das crenças em litígio, mas irmãs. E o novo mandamento de Jesus é a síntese do amor universal. Ele unifica de igual para igual todas as crenças onde o amor reluz. Eis que é chegada a hora, enfim, do amor fazer de todos um só coração. No campo neutro desta religião, que é grande, bela e digna do Criador. Unindo em paz, ciência e fé, ensina a essência do sublime cristianismo. Não o dos homens com seu sectarismo, mas o de Deus com sua luz divina. revela, enfim, que aquela pedra-luz que um grupo de alquimistas procurava, crendo que em ouro tudo transformava, é o áureo mandamento de Jesus. E enquanto se desvair a humanidade, vai restaurando já os domínios seus. O paráclito, a fonte da verdade, que unifica as ovelhas do Senhor, num só rebanho, a religião de Deus, para o Cristo de Deus, um só pastor. Legenda por Sônia Ruberti